Entra aí, esteja a gosto, esteja a gosto. Ô, meu chão, o padre Macario teve que me trazer aqui, é por quê? Porque o primo Luiz foi com o automófilo lá pra Udaio e me deixou na mão, ué. Eu não acho que esqueceu da vida o homem. Imagina, não foi problema, não trazeria um amigo até aqui, que é isso? Como é? Boa noite, viu? Boa noite. Senta aí, comércio, senta, senta. Dá licença. Como é que estão as coisas por lá? É como é que estão as coisas? O Justino desistiu de ser prefeito e lançou o fio dele pra candidato. O Tardo, o Neco, mencena, que eu sei que o Afia defende tanto, vai tomar o lugar dele. Mas ele sabe disso, boneco? Vai. O Neco? Mas deve saber, só. Olha, comadre, por causa desse moleque, é que as coisas estão de tão. Nós perdemos muito terreno por causa dele. É, mas vamos recuperar, vamos recuperar, porque esse galinho aí, esse galinho não vai ter, mas não vai ter força pra me enfrentar, vai ter não. Eu também acho. Vocês fiquem aí um minutinho que eu vou mandar servir um prato só pra vocês. Não, comadre, não conhece não, muito obrigado, mas eu já tava de saída, só vim trazer o cumpadre. Não, mas nada disso. Ah, o cumpadre não vai sair da minha casa sem tomar antes um prato de sopa. É só uns tantinhos. Já quer assim? Faça, faça. Vai lá. Senta, não, senta aí, comadre. Vai, obrigado. Vamos comer aí um tanto. Vai lá, meu Deus do céu. O cumpadre tá preocupado, não é mesmo? É. E o amigo não tá, não? É o que eu tô lhe dizendo. O pessoal veio lá de Vila da Mata e disse que tá uma confusão do diabo lá por conta dessa história, viu? Quer dizer que o coronel Jussinho largou a candidatura e botou o neco no lugar dele, foi? Ah, esse porquê lá tem pulo pra encarar o pai de... o coronel Buanerge? Se você quer saber, Tobias, eu acho que tem sim. E ainda tem mais que o pai. Quem diria, não é mesmo? Um moleco daquele entrando na rinha pra brigar contra o coronel Buanerge. Você trabalha pro coronel Buanerge, Tomé. E não vai gostar nada de saber que você tá satisfeito com essa história do neco ser candidato. O coronel Buanerge paga pelo meu trabalho, Tobias. Não pelo meu voto. Fala baixo, Tomé. Ninguém pode ouvir e comentar com ele, Diário. O coronel é meu patrão, Zaqueu. Não é meu dono. É, Tomé. Você tem razão. É que eu não perdi a mania de ser lear a ele. É, Tobias. Quando a gente se livra da canga, ainda passa uns tempos sentindo os pisos dela nos cangotes. É. Tô achando que vai ter uma briga das boas por essas bandas. E aquele moleque tupetudo vai precisar de gente pra brigar do lado dele. É... Não está faltando mais alguém? Bom, se o doutor tá se referindo a dona Pepa, só pode desistir. Ela disse que não saia do corte enquanto eu estivesse nessa casa. Bobagem dela. É melhor assim, meu pai. E depois ela não é da família. Se o senhor quer falar alguma coisa, a hora é agora. Bom, eu não quero nada solene. Eu quero apenas confirmar o pedido que eu fiz ao senhor José e à senhora Dona Bina. Agora que eu conversei com a Zucca, eu quero apenas reiterar o que eu pedi. Mas eu devo lhe avisar, senhor Luiz, que a sua noiva fez um acordo comigo. Vocês se casam. Vão morar no Rio de Janeiro assim que você melhorar. Ela entendeu que você pode ir aos poucos, assumindo o seu lugar, a testa dos negócios. A minha Zucca e... Eles vão morar no Rio? Sim, eles vão morar comigo. A casa é enorme e tem todo o espaço que se pode desejar. Mas, em todo caso, se os dois quiserem morar sozinhos, não me custa nada presenteá-los com uma outra casa, talvez até maior que a minha, para acomodar os filhos que os dois, de certo, vão ter. O que me importa, ou melhor, o que eu desejo, é que o Luiz não leve adiante essa ideia de se desfazer das propriedades que a mãe lhe deixou para comprar terras aqui e se transformar num fazendeiro. Primeiro, porque ele não entende nada de terras. Depois, porque eu preciso dele ir lá comigo.